O objetivo de desenvolvimento sustentável, os ODSs e a Agenda 2030. E aí, eu gostaria de destacar as organizações, as entidades, como o próprio deputado, que tem sido sensível a essa pauta. Destaco também a posição da própria Ordem dos Advocados do Brasil, a minha entidade de classe, que sou advogado, que tem a oportunidade também de representar hoje o Conselho Federal da OAB no âmbito da Comissão Nacional dos ODSs, Comissão Nome da Presidência da República, e também na diretoria da Comissão Especial de Economia Verde e de Crédio de Carbono. São medidas como essa, engajando organizações, engajando as empresas e as entidades, que nós vamos conseguir compreender qual é o papel de cada um neste desafio, que é um desafio internacional. Agradeço aqui também a confiança do presidente Beto Simonetti, presidente do Conselho Federal da OAB, o presidente dessa comissão, o doutor Tadeu Jaime. Cinco P's da sustentabilidade. Os cinco P's da sustentabilidade remetem, inclusive, ao dia de hoje. As pessoas, a prosperidade, a paz, as parcerias e o planeta.